A loja de celulares fica na avenida 136, no setor sul, um endereço caro em Goiânia. O vigilante da rua tentou impedir o furto, mas foi ameaçado. Eu vi um gol subindo, branco, com quatro elementos dentro. E eles apareceram, de repente o cara desceu armado e botou a arma em mim e pôs eu para vazar do local. Os quatro homens do carro teriam ainda outros comparsas que vinham a pé. Foram eles que furtaram a loja. Segundo testemunhas, os criminosos conseguiram arrombar a porta da loja apenas no chute mesmo. Eles conseguiram quebrar aí todo o vidro, também arrombaram a porta de aço e entraram. Lá de dentro eles levaram 15 telefones celulares que custam entre dois e três mil reais e foram embora a pé. Eles não demoraram mais do que um minuto para arrombar a porta, pegar os celulares e fugir. Saíram correndo, tanto que o chinelo de um ficou abandonado na frente da loja. Eles roubaram e se invadiu da área, mas levaram o celular, 15 celulares, dizendo o gerente da loja. A polícia foi acionada e conseguiu apreender dois menores, uma adolescente de 14 anos e essa menina de 13. Um comparsa deles fugiu. Eles estavam com sete dos 15 celulares furtados na loja. São telefones de última geração e altíssima tecnologia. Todos escondidos com um adolescente que usava esta blusa de frio. Aliás, isso também chamou a atenção da PM. Uma blusa dessas no calor de Goiânia não fazia sentido. Eles amarram a blusa ao corpo e vai colocando os objetos. De maneira tal que os aparelhos conseguem, não sei de que maneira, ao tocar um leve toque do corpo à tela, ela consegue iluminar. Apesar de terem sido pegos perto da loja arrombada e reconhecidos pelo vigia, os menores dizem que não tem nada a ver com o furto. Não foi não, senhor. Ele pegou o telefone com outra pessoa. Parece que vocês foram apreendidos há duas semanas pelo mesmo crime, não foi? Não foi não.